Qual é o melhor sup pra subir no prata? Mano, acho que não tem isso de um boneco específico pra cada elo que é melhor subir, tu liga? Sempre bom tu ir com o teu melhor boneco se o seu foco é subir. No prata você só tem a DC que não sabe farmar. Mas aí tem a DC que não sabe farmar nos dois lados. Não é só no seu time que vai ter que não sabe farmar. Então se os dois não sabem farmar, teoricamente os dois sabem farmar, porque vai tá igual, entendeu? A cena tá muito ruim sup? Sim. Tem que ser com alguém que farmar. No caso sempre é sup agora quando pega, mas tem que ser com um boneco que faça alguma coisa farmando. Tem que ficar olhando e tendo a karma pra pingar se ele comprar outro sup. Peraí. Doran. Doran! Ai meu Deus! Ei nua! Tá, ai meu Deus. N Shah Tiz. Tô com medo de um dos caras por aqui, eles fizeram drag a pouco tempo e eles tão... Eu não tô jogando muito... como se estivessem sozinhos. Ah, nem f*** de vendo velho que... Ai, nem f*** de vendo muito. Nossa, já tava aqui na pontinha e... Mano, eu tava muito do lado do ulti, não era pra pegar essa... Sério mesmo? Nossa, que susto velho. Eu mamei mesmo? Eu só mamei assim? Nossa, quero chorar. Eu não aguento mais, eu não tenho vivido. O Grace vai tá aqui com certeza, velho. Acredito que esses caras tão jogando, tá esquisito. Vai, vamo, vamo nessa p***, vamo nessa p***. Ai, vai, vai cair de boca no TP. Eu não aguento mais morrer, velho. Eu nasço, eu morro. Eu morro, eu nasço. Pô, velho. Mata esse cara, velho. Ai, vamo matar, vamo matar. Filho da... Cosplay de Minion? É isso. Nossa, eu tô indo pra além do mid aqui. Lá vou eu morrer de novo. Vou bater na torre e morrer. Você não só serve pra morrer? A minha é só pra isso, velho. Eu sou um alvo muito fácil, velho, quando eu tô jogando terceira. Eu sei lá, eu consigo tomar tudo sempre. Se descesse o Grompizinho aqui, ó. O Grompizinho pra gankar, eu ia tomar. Matamos, worth demais. O Grompizinho pra gankar. Não tenho visão, velho. Tô clicando no nada. Ah, foda-se. Pô, contado. Vai perder essa p***. Tô b*** também, velho. Todo mundo só me bate nesse jogo. Eu quero bater em alguém também. Essa é a raiva boa. Não é a raiva boa. Isso aqui é... Desejo por vingança, velho. Não aguento mais ser espancado. Isso aí. Faz aqui, ó. Faz a romb*** aqui. Nossa, aí eu ri tudo. Nossa, toma esse critasso então, arrumando. Eu vou deixar pra pegar a kill. Ai! Minha kill. Mano, tipo assim, a Karma tá sendo de muito bom uso, velho. Ele tá servindo pra tankar as skills pra mim. E dar um daninho ali junto, tá ligado? Aí eu faço o que dá pra fazer, velho. Eu tô gostando. Vai, vai. Bora, bora, bora. Outro cara. Não vou nem untar aqui. Eu queria a vingança do Silas. Por isso eu fui atrás dele e não do Kled. Me ajuda, me ajuda. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, cavalo do caralho. Eu vou vazar, rapaziada. Falou. Pela estrada fora, eu vou vencer. Seu coitado. Não, se esse drag parar meu bem, eu vou chorar, velho. É bom mesmo. Não, você tá zoando. Cadê aonde isso? Oh, 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 tô aqui, tô aqui, tô aqui. A gente luta, a gente luta. Vamos, time. Cadê, velho? Cadê? Para de sumir da minha tela. Peraí que eu tô confuso de onde vai ser essa luta aqui. Sai, velho. Sai, velho. Que porra é essa, cara? Ai, me ajuda alguém, velho. Peguei o gold, pelo menos. Esse boneco é super mesmo? Então, é confuso de explicar, mas é assim, igual. Eu caí de AD e eu peguei ele. Mas, quem caiu de suporte é quem farma na lane. E eu pego o item de suporte, que é de ficar batendo nos caras e ganhar gold. Só que, tipo assim, às vezes eu consigo farmar com ele, tá ligado? Ainda. Ah, velho. Esses caras correndo a sete quilômetros por hora. Sete quilômetros é pouco, né? Mais, no caso. 700 quilômetros por hora. Que inferno, velho. Não tem jogo pra mim, velho. Tá surfando morrendo essa desgraça. Vai darão, vai darão. Brilha, filho da p***. Boa, brilhou, brilhou. Roubou. Fatiu, passou. Essa aqui vai ser minha ainda, velho. Pra me vingar. Ah, beleza. O cara desistiu da vida. Ah, já... Já vou morrer de novo, velho. Olha lá. 700 quilômetros por hora. Como que caia isso aqui, velho? Eu não dou dano no cara, velho. O cara tem 300 de armor. Vamos prontar a Evelyn 8. Lá vou eu ter que gastar meu flash. Eu não vou fazer nada. Matei. Completamente worth, velho. Eu sou muito bom no dia dele. Vai, time. Que isso? Ah, foi surrender. Nossa, achei que os caras tinham quitado assim da GG, velho. Porque não ia ser GG. Que isso? Foi surrender, mas não foi surrender? Os caras baitaram todo mundo? O que que foi isso, velho? Que que foi isso? É o surrender que não é surrender. Meu time quitou, velho. Eles falaram que era GG, mas não foi GG, pô. Que que acontece daí? E se eu perdesse esse jogo? Os danos morais que eu ia ter? Que que é isso porque... Obrigado.